2020 foi impiedoso. Nos meteu numa enrascada difícil de sair. Agora, no fim do ano, apareceu uma luzinha no fim do túnel. A vacina contra o monstrinho que nos atormentou o ano todo, o coronavírus. Já chegou em vários países. Mas o túnel brasileiro parece mais comprido do que os outros. Mas a luzinha há de estar perto aqui também. Eu estou querendo uma coisa que, em toda a população brasileira, quase deve estar desejando. A vacina do Covid-19. Sério, ninguém aguenta mais ficar em casa. Se a vacina não chegar logo, não sofra tanto. Não é das coisas que você, sozinho, possa mudar. Abandone aquilo que você não tem controle. Abandone o controle sobre o outro, sobre circunstâncias. Foque no seu espaço de atuação. Foque naquilo com que você pode atuar, naquilo que você tem controle. Isso nos torna mais leves e mais preparados para enfrentar as dificuldades, mais abastecidos. Esperança, ao pé da letra, quer dizer esperar. Mas esperar com fé em coisa boa, positiva. A palavra é da mesma família de prosperar, evoluir. Não existe esperança em coisa ruim. Isso é pessimismo. Aquela velha mania de ver as coisas pelo lado pior. E o pessimismo, ele é uma forma de tentar controlar o futuro. Porque também a gente aprendeu que, se a gente estiver preparado para o ruim, ele se torna mais fácil. Mas não é verdade. O pessimismo, ele apenas antecipa um sofrimento que, às vezes, nem acontece. 2020 foi um ano que testou a esperança quase ao limite. Só no Brasil morreram quase 200 mil pessoas, vítimas dessa praga nova, carrancuda e inesperada. Mas não matou a esperança. Essa é a última que morre, diz um ditado popular e muito sabido. Quando morre, renasce no segundo seguinte, no alvorecer de um dia ou de um ano novo. Renasce na flor, em cada bebê, na fé em Deus, na ciência ou nos dois. No plano singelo de perder uns quilinhos, conquistar um novo amor, manter o velho, ganhar uma casa nova, uma vaga de emprego ou na universidade. Após um ano de tanto sofrimento, de tantas dificuldades, mas que, ao mesmo tempo, mostrou a nossa força, mostrou a nossa união. E a cada dia que vai passar, a gente vai conseguir vencer, passar barreiras e se tornar seres humanos melhores. Olha, mas esperança cobra movimento. Não é possível esperar parado. Se você perdeu tudo, apenas continue. Se você está exausto, apenas continue. Se estão rindo, debochando de você, apenas continue. Se a sua conta no banco está zerada, apenas continue. Se você acha que está com suas últimas energias, apenas continue. É possível ter esperança, mesmo no momento que estamos vivendo? Sim, é possível e até necessário para manter a nossa saúde emocional. Que nós possamos, neste ano novo, estar mais ligados ao todo, ao nosso irmão. Ter mais empatia e mais preocupação com o planeta como um todo. Para que a gente possa construir o planeta que nós queremos ver. Que nós sejamos a mudança que nós queremos ver. Desejo a todos nós que tenhamos bastante paz no coração e com muita confiança que este ano será um ano muito melhor. Este ano é um ano de muito trabalho, de muitas vitórias. Então, vamos traçar metas, pensamento positivo, que este ano será o ano divisor para todos nós. Fim de ano, começo de outro, são sempre enfeitados de palavras bem intencionadas. Mas nunca precisamos tanto delas. E de esperança em particular. Tenha esperança e não desista. O resto vem junto. Saúde. Saúde.